Eu posso usar lenço umedecido para limpar o meu cachorrinho quando ele estiver com diarreia? Bom, gente, eu não aconselho, tá? Porque o lenço umedecido, principalmente se ele estiver álcool na composição, a gente tem até agora nos mercados alguns lenços umedecidos feitos para cachorro, onde não tem álcool, né? A base dele é 90% água. Mas mesmo assim, o fato da gente ficar arrastando aquele lenço na região anal com pouca umidade vai propiciar, sim, uma lesão ali, né? E vai ficar muito assado. Além de você deixar a região assada, ainda pode propiciar, após esse evento de fezes mais moles, uma inflamação da glândula adanal justamente por essa fricção ali do lenço. Então, assim, eu não indico, tá? O que eu posso indicar aqui para vocês, a melhor maneira é lavar. Se você puder, joga uma água. Não precisa nem necessariamente botar muito sabão, não, tá? Lava com água corrente, porque se o animal está fazendo toda hora as necessidades, quanto mais sabão você colocar, também vai piorar. Então, você pode lavar com bastante água corrente. Se você não puder, de jeito nenhum, não tem como ficar lavando aquele animal toda hora. Você pode pegar um papel higiênico extremamente macio, mais macio que você tiver, encharcar ele de água, literalmente deixar ele encharcado, e com muita delicadeza, sem ficar arrastando e limpar aquela região suja. Lembrando que é extremamente importante o animal estar limpo, sim, nesse momento tão complicado da vida, com fezes mais moles, né? Porque se ele ficar sujo ali, além de proficiar a reinfecção do patógeno envolvido ali, pode também atrair moscas varejeiras que vão colocar os ovinhos e as larvas naquela região, e aí o problema, gente, vai ser muito mais sério, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica.